Pergunta às vezes, nossa, de onde você tira tanto tema para fazer vídeo? Tá aí, ó. A gente vê as dúvidas dos nossos amigos e vamos responder. Essa é uma caixa, uma das primeiras caixas que a gente fazia para jataí, que deve estar com 12 por 12, por 10 ou 11,5. E aqui tem uma mirim preguiça, uma das abelhas que a gente teve que resgatar quando a gente estava fazendo um reboco da casa da minha avó. E olha só que legal, olha o trabalho dessas abelhas. Vocês estão vendo? Isso aqui é a mirim preguiça, abelhinha ali, entradinha branca, característica da espécie. Só que como estava entrando luz e o espaço é muito grande, elas fizeram um invólucro para proteger o ninho e diminuir o espaço. É o que eu falo sobre a questão de excesso de espaço. Olha isso aí, ó. Outra caixinha, 12 por 12 por 12. Entrada branca, característica da mirim preguiça. Essa provavelmente não está com um invólucro que nem a outra, porque a tampinha está com as ripinhas, ou seja, essas ripinhas não deixam a madeira empenar, não entra luz. Se não entra luz, as abelhas trabalham muito melhor. Essa é super interessante vocês entenderem. Ela fez o tubo de acesso aqui para uma fenda que tinha. Então ela fez esse tubo aqui, esse corredor polonês, que eu chamo assim, que é onde as abelhas têm acesso ao ninho. Se algum inimigo entra aqui, vai passar por diversos soldados que ficam aqui escondidos. Vamos ver se a gente pega algum aqui. De manhã cedo eu acho que eles não vão estar aqui. Elas tamparam. Que legal. Fora elas tamparam aqui de noite. Saiu por conta da tampa que estava colada. Elas tamparam aqui o acesso. Tamparam aqui o acesso. E aí daqui elas descem lá para baixo, para ter acesso ao ninho e os distos de cria. Olha as células de cria. É uma caixa que está no 12x12x12. Se você for ver, a ocupação total dela é quase a metade só. Então seja, mesmo você dividindo no meio, dando 12x12x12, você vê que vai ficar muita coisa para ela. Olha só a ocupação dela. Olha só o tanto de cera que elas tiveram que gastar para fazer isso. Nossa, mas esse é muito lindo, é muito bonito. É legal, bonito para a gente ver. Mas não é o que elas preferem, não é o que elas gostam. Elas estão tentando ocupar esse espaço para não ficar um espaço vazio. Está vendo? Reservinha de mel ali do lado. Enxamear, olha lá. Os potes roídos. Vamos ver outra. Olha o padrãozinho dessa caixa. É uma madeira fina até, madeira de pino, 5 centímetros, não, perdão. 1,5 centímetro, tá bom? É uma caixa que vai estar no 10x10x5 centímetros de altura, ou seja, meio litro. É de uma colega minha. E olha que legal aí, ó. Corredor polonês de novo. E olha a ocupação dessa caixa. Uma realeira bem ali no meio. Olha só. Isso aqui vocês estão vendo vazio. É onde tinha umas células de cria madura. Já tinha sido nascida, já nasceu. E elas desconstruíram, fizeram a limpeza. E a rainha provavelmente vai passar para lá. Em um mês, no máximo. Olha a ocupação dessa caixa, gente. Não tem espaço vazio praticamente. Não tem espaço vazio. Ou seja, essa caixa aqui, está na letragem perfeita, confortável para a abelha. É isso que elas precisam. Se quiser fazer uma divisão, está fácil. Lógico, se quiser fazer por modos, tem que dividir esse espaço. Ou seja, 250 ml para um lado, 250 ml para o outro. Faz uma caixa com duas divisórias e você vai ter sucesso. Fala pessoal, Jonas Silva, seu personal bi. E hoje eu vou falar sobre ele. Uma sequência de vídeos que eu juntei. E da dúvida de uma pessoa. Num grupo, alguém lançou uma pergunta comum, inocente até. De, gente, qual que é a litragem? Qual que é o espaçamento de uma caixa de mira em preguiça? E na hora minha cunhada, Jonas, o cara está perguntando aqui. E às vezes as pessoas perguntam, Jonas, onde você tira tanto tema? Por que você consegue fazer vídeo quase todos os dias? Na verdade, eu não faço vídeo todos os dias por conta do tempo. Às vezes tem tanta coisa para fazer no meu equiponário, que você não tem tempo o suficiente para estar gravando. Não tem pessoas, às vezes, com tempo para estar gravando para você também. Então, a gente não grava tudo. Mas os temas, a gente, é vocês mesmos que proporcionam. Que nem a dúvida desse rapaz. É uma coisa simples, mas interessante e importante de se entender. Como e por quê? A mira em preguiça, eu basei ela em alguns anos de estudo, eu gosto de usar meio litro. Meio litro, você vai ter um espaço máximo que ela vai ocupar ali com bastante reservas de alimento, pólen, mel. Vai ter reservas de cera ali dentro. Vai estar com o máximo de cria ali quando ela chegar no auge dela. E vai ficar tudo compactadinho, sem muito espaço para ela. Às vezes as pessoas querem deixar um pouco mais de espaço para que elas façam aquelas ramificações, aqueles pilares de sustentação feitos de cera. Gente, aquilo demanda muito tempo, energia. Ali depois fica com perda de temperatura, excesso de temperatura para poder regular. A questão feromonal não fica bem acondicionada ali num espaço muito grande. Quando existe um eventual ataque de abelha-limão, ali fica com muito mais facilidade de elas poder dominar aquele espaço que está vazio ali. Sem falar que depois do ataque da abelha-limão sempre vem um ataque de furídeos. Então é por isso que você tem que saber qual que é o espaço certo para cada abelha. A pessoa vem e me coloca uma borá numa caixa de 5 litros. Ela vai ficar ali? Vai, mas é uma borá que ela tem grandes chances de sofrer quando chegar o inverno. É uma borá que quando ela enxamear, se ela enxamear perto do inverno, ela pode morrer por falta de alimento, porque não vai ter recursos o suficiente. Para cada espécie, você tem que ter uma litragem certa. Ah, mas como é que está dando certo? Beleza. Se você quiser continuar com um padrão que você mantém, que está dando certo, funciona? Beleza. Mas eu falo sobre questões de litragem certa, para que você tenha o máximo de uso e frutos, de espaço para sua abelha. Quando você tem espaço demais, você atrapalha. Quando você tem espaço de menos, você atrapalha também. Me questionaram sobre a mandorinha. Jonas, espaçamento de mandorinha. Gente, litragem de mandorinha tem que ser no mínimo, no mínimo, 2,5 litros até 4 a 5 litros. 5 litros é o máximo, mas é muito raro ela ocupar. Então fecha no 4. De 2,5 litros a 4 litros, o que fica no meio é o quê? 3 litros? Você tem um espaço bom para a abelha poder fazer uma boa desenvoltura na postura, ter uma reserva de pólen e mel para o inverno, e sobra um excesso ainda para você poder tirar o mel quando chega o tempo de colheita de mel. Tem vários espaçamentos. Eu não sou especialista em tudo, mas um pouco eu entendo. Das abelhas que eu manejo, eu entendo. Se vocês quiserem mais dicas, pode perguntar. Se tiver sugestões para vídeo, estamos aí para aprender. Não sei de tudo, mas quero aprender o máximo que eu puder. Onde eu puder ajudar vocês, eu estou aqui. Jonas Silva, do Melho Polar do País Filhos, seu personal bio. E aí, eu estou aqui. E aí,